Pegadinhas com palhaço, sim, voltamos pra tags de 1982 aqui no YouTube Quando os youtubers fugiam de bicicleta dos palhaços assassinos E depois os palhaços assassinos fugiam de bicicleta dos anão youtuber E depois os palhaços roubavam as TJ6 dos youtubers Sim, esse tempo foi bom, mano, era todo mundo farmando a descença em cima de palhaço Mas hoje vamos ver pegadinhas assustadoras com palhaços Tem algumas um pouco aleatórias que deram ruim, mano Ou infartou quase alguém, ou o palhaço que foi fazer a pegadinha se deu mal Então deixa o seu like, que esse vídeo de hoje tá bem Felipe Neto aqui, mano Tô tentando fazer uns reactzinhos um pouco mais produzidos Então deixa o like aí pra me animar a sempre trazer uns conteúdos legais aqui pra vocês Olha lá, primeira pegadinha, chegou o carro ali do Marley abastecer Esse DM Pranks, ele é bem viral no YouTube, né, cara Em 1982, quando... Eita, pega Tá, pega Agora vem o palhaço ali jogar gasolina, mano Isso aí é nos Estados Unidos, né, o cara vai lá Eita, mano Eita, mano, eu já tinha cagado na... O palhaço fica ali olhando Onde você está? Onde você está? Quem é você? Daqui a pouco ele mete uma mangueirada de gasolina no pescoço do palhaço Ele para e dá essas olhadas cabulosas aqui com essa peruca, mano Onde você está? Tá muito alto isso aqui, eu tô quase ficando surdo E acaba com a cara do Neymar aqui do nada, velho Eu achei que ia dar alguma treta aqui, velho Do nada do Neymar aqui, mano Pegadinha do palhaço que quase deu errado Meu Deus do céu Como que ele fez isso, cara? Como que o cara conseguiu pegar fogo e botar um palhaço ali do nada, velho? Agora que essa música de fundo tem copyright E ele está dando uma passada ali Ah, mano, não é possível Ih, o cara tinha uma arma O cara tinha uma arma Por isso que eu falo Nunca façam pegadinhas em lugares aleatórios Porque vai saber se o cara não tem uma calibre .48 ali E aponta pra você do nada Palhaço aparece no elevador Do Celso Portioli Será que vai dar copyright? O Celso Portioli é do SBT, mano? Mas é do canal dele do YouTube O Celso Portioli é mó... Mó estileira, mano Eu nunca imaginei que ia ver o Celso Portioli algum dia Numa situação cotidiana dele Pra mim o Celso Portioli era um personagem que só Spawnava no SBT Meu Deus Lá vai o Celso O Celso segurou Na barra Mas se o Celso postou Será que não foi... Tem tempo que o Celso fazia vídeo pro YouTube, né, cara? Ele deu uma parada Alô? Alô? Oi, oi Alô? Eita, jogaram o flashbomb ali? Alô? Alô? Piuí, piuí Chamando Alguém Celso, corre daí Celso Cara, eu tenho fobia de elevador também, mano Poucas vezes eu ando de elevador Mas eu não sei, velho Vai com o bagulho de spank E você cai naquele... Pô, não sei, mano Não tem muito caso de elevador de spankar, né, cara? Tá valendo, Celso Tá 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 muito calor aqui Tá acabando a luz e volta, vai e volta Vai Me ajuda, me ajuda Chama o bombeiro, chama Chama o bombeiro Tá balançando, tá? Tá balançando Tá muito calor aqui Tá muito calor Tá Mano, como que esse palhaço se teleportou? Ô, Celso Eu acho que isso aí é fake, cara Como que teleportaram esse palhaço com cabeça de... De jaca Do nada na frente do Celso Ele tá quase tendo um derrame ali, ó Ô, louco, mano Isso aí pro cara infartar Se for real Isso aí pro cara infartar É dois tapas, velho Doi Tá bom Eu acho que foi um pouco fake Mas eu não quero falar nada, né Vou duvidar do Celso Aí que o Celso um dia me chama pro Torta na cara do Domingo Legal Aí ele vai me cobrar Falando Ah, você não foi você que falou que o vídeo do palhaço que eu fiz lá era fake? Mano, como que ele tá teleportando, cara? Ah não, isso é fake Não é possível Ah não, Celso Ah não, Celso Esse aqui já tá mais fake que não sei o que, velho Olha lá Aí já tinha alguém filmando lá fora Ah, era tipo um filminho que ele fez, né, cara Olha lá Celso Vlogs Ai Meu Deus, Celso Vou pular aqui, mano Fake, né Não é que é fake É uma brincadeira que o Celso fez aqui Outra pegadinha de palhaço que se deu mal, cara Ah, chega que essa redação Cara voltando do trabalho de madrugada Sem humor nenhum O cara me vem brincar de palhaço, menor O cara tá com a 12 nova na mão, menor Pegadinha, é pegadinha, meu irmão Pegadinha, o cara tava com o trabuco ali, velho Pegadinha, mano É pegadinha aqui, ó É pegadinha, velho Claro que, ó Pegadinha, pegadinha, pegadinha Pegadinha, pegadinha, velho Rogério, Rogério Os primitivos Rogério! Rogério, parece que é esse nome de cara que eu chamo às vezes quando tô jogando na... É pegadinha, velho Pegadinha, pegadinha É pegadinha, juro aqui, é pegadinha, câmera ali, ó Câmera ali, câmera ali, ó Pegadinha, pegadinha, calma aí É pegadinha, pegadinha, pegadinha Papo sério aqui Papo sério, papo sério Calma Não, brincadeira Foi, velho Brincadeira, não, brincadeira mesmo ali, ó A câmera ali, ó A câmera ali, ó A câmera, a câmera O cara não quer saber de pegadinha, mano O cara voltando do trabalho aqui numa madrugada, velho Os caras inventando pegadinha Aí, ó Papo sério Ô, mano Que cagaço, imagina Que cagaço que esse cara deve ter passado Papo sério, desculpa Pegadinha, velho Pegadinha Os primitivos é antigo no YouTube, né, cara Ô, Rogério Mostra a pauta, Rogério Mostra a pauta, Rogério A pauta, Rogério E o Neymar do nada de novo, né, mano Toda hora que acaba o vídeo do nada Parece o Neymar de Juliette na minha cara aqui Pegadinha do palhacete Não rir Essa é um pouco mais leve Pra não ficar só aquele clima de velório aqui também, né Ô, louco, mano Mas o cara sentou um sapato na cara do maluco Que isso, cara Ô, louco Mas que palhaço pilantra, velho Ah, não Não é possível, cara O cara quase quebrou o nariz do maluco Uma tortada Ah, não Nossa senhora Ai Nossa, ainda toma outra, menor Tomou um armlock Depois o knockdown Que risca Ô, louco O cara deixou o ônibus pra trás e foi embora O importante é ele dar um rodão agora no palhaço Ah, não é possível que isso aqui é real, mano O cara voltando é parecido noid com o pescoço torto, menor Regulando o sono, menor Que não é fácil dormir nesses ônibus Com o ombro parece que não se ajeita A perna não estica direito E o cara vai lá sentar uma tortada Nossa, e ele não solta uma tortada Ele dá uma sarrafada na cara do maluco Voltou, tem mais uma Ah, não Esse é combinado Esse é combinado Essa corrida do Ivolanda aqui é combinado Não é possível Pegadinha do palhaço no banheiro agora Do Júnior Dublê Júnior Dublê Meu Deus do céu Mano, esse aqui foi o pior Eu sei que o pior parece aquele cara que tentou afrontar O maluco de madrugada na rua Mas, pô, querer zoar o maluco Na hora que ele tá na hora sagrada Ele dá uma mijada ali no banheiro Olha, tirou E lá vai Quero saber de onde vai aparecer um palhaço aí O cara só vai ficar parado atrás Esse é o que é o pior O que só fica parado observando Ele não vai sentar essa Sabutinada na cara do maluco Mano, ele vai sentar uma sacolada de lixo na cara do maluco Lá vai ele Júnior Dublê de novo O maluco tá ali O que ele tá fazendo? Tá esperando Meu Deus do céu Ah, esse aí é sinistro Mano, no corredor é sinistro Esse é cria do RJ, hein Esse deve saber lançar o Didier Arana Que isso, cara? Quem que tá com medo e vai com a cara na direção da 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 tragédia Não, esse aqui tá meio Esse aqui tá meio aracatado Mano Ô, louco O cara vê o bagulho e quase dá um beijo Agora ele vai dar de frente com o palhaço Lá vem Lá vem O maluco tá com o pau de varal na mão ainda Tá, agora é a continuação do maluco lá Ainda bem que esse aqui só passa reto, né, cara Se ele corresse atrás, cara, o pior Lá Deu um tapinha Um tempinho pro maluco mijar Ai E os canelão seco igual a minha, mano Isso aí Mas corre que nem um Isso aí deve ter borrado as cuecas, mano Pela passada Tá, pega, mano Eita, pegou O maluco ali é bom de briga, velho Pela postura O maluco vai arriscar um armlock ali, tá Eita, mano Tem duas cabeças Quer chutar a bola com cabeça Ainda bem que o bicho é sedentário, tá Tá, chega Eu não aguento mais agora ver palhaço na minha frente E pra quem não conseguir dormir, ó Ele vem se revelar aqui, ó Era só uma pegadinha, pô Aí, ó Era só uma pegadinha Cabecinha era de brincadeira Pô, de brincadeira O resto do vídeo é acariciando as cabeças É isso, rapaziada Deixa o seu likezão se curtiu o vídeo aí Eu não sei se ficou muito legal, mas Deixa o seu likezão Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau